Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John, nós estamos no canal John e Dio, caseiros e artesanais. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Galera, vídeo curtinho, só para mostrar para vocês aqui, a lojinha pronta. Muito obrigado a todos vocês que estão torcendo por nós. A casinha ainda não está desenrolada. Vamos dormindo aqui no centro da loja, a gente joga aqui um colchonete e é onde a gente vai viver aqui durante um período. Mas vocês vão, a partir dessa semana, poder desfrutar das receitas novas que eu vou começar a colocar no canal, ok? Então, hoje, sabadão, 27 de fevereiro, estou dando por inaugurada a nossa lojinha John e Dio, caseiros e artesanais. Vocês vão ver aqui atrás o composto bonitinho, teremos também uns chazinhos. Vamos falar sobre muita coisa, sobre especiarias, vamos ter uma série só sobre especiarias, qual o aromatiza melhor, qual traz mais paladar. Vamos ter série falando sobre licores novos, sobre novas bebidas e algumas destilações. Não vamos ficar mantendo só destilações. O canal não vai ser só de destilações, mas também de muita infusão. Vem aí muito material bom. Não vou divulgar agora os materiais que vão vir, porque tem canal aí fazendo vídeo, copiando meu vídeo, colocando até o mesmo título, galera. Então, para eu não dar asa para a cobra, como Deus nunca deu, também não vou falar isso aí agora. Então, eu vou fazer um take agora para vocês, mostrando como ficou a lojinha, o espaço que nós estamos aqui trabalhando aqui dentro, como eu organizei toda a loja para poder trabalhar. E a partir de segunda-feira, agora dia 1º, se não me engano, hoje é 27, amanhã 28, fevereiro. Então, dia 1º, nós já vamos estar postando vídeos aí com bebidas novas para vocês, ok? Então, vamos ao vídeo. Peguei as minhas bancadas e montei umas em cima das outras, está vendo? Era uma bancada simples e eu consegui fazer uma estante, onde nessa estante a gente tem aqui muita coisinha guardada de estoque. Temos vidrarias de laboratório completa que estarão à venda, ok? Para vocês poderem ter aí no seu laboratório, é um laboratório bem legal. Alguns baldes inox também estão à venda, vidros, todos esses vidros aqui vão estar à venda na nossa lojinha aqui. Temos uma áreazinha e aqui, uma área que é uma divulgação nova, são taças de vinho, alguns funis e vocês já já vão saber por que dessas taças acrílicas aqui. Nossa áreazinha de chá, aqui a nossa cadeirinha, a recepção, o cantinho onde tem as nossas ervas, as bases, ali um cantinho para drinks, um destiladorzinho, e aqui está a nossa novidade, que é a nossa área gráfica, onde nós vamos estar fazendo os rótulos para nós e para vocês também que desejarem ter rótulos, e aqui uma máquina para a gente personalizar canecas, copos, taças de gin, então a gente vai estar fazendo essa personalização aí para vocês. Deste outro lado eu estou com algumas prateleiras, aqui a nossa desidratadora, onde a gente desidrata nossas frutas para mandar para vocês clientes, uns filtros de carvão ativado, o meu alambiquezinho inox com vidro, onde eu destilo o meu gin, aqui tem mais uma parte dele, um alambicão aqui de cobre, algumas bebidinhas que a galera veem, isso aqui já é feito ali os adesivos na nossa potter de recorte, já para poder preparar para a galera ver como está ficando a personalização. aqui mais uma bancadinha, e ali o que é gerator que eu estou preparando para a gente ter uma cervejinha artesanal. Minha coluna está ali, e a nossa lojinha completa ficou assim. Então, essa é a nossa lojinha rapaziada, espero que vocês tenham gostado, vocês estão torcendo por nós, estão orando por nós, isso aqui tudo está acontecendo graças à oração, graças às boas palavras, aos pensamentos positivos que vocês têm feito por nós, eu não estava com condições de contar nada disso, principalmente no meio psicológico, mas foi tanta palavra boa, foi tanta gente conversando, mandando mensagem em particular, pelo whatsapp, mandando mensagem aqui pelo canal, que foi fazendo eu crescer, tendo vontade de cada vez mais conseguir ajustar tudo. Ainda falta uma parte do equipamento que está guardado no depósito aqui do lado, e onde a gente está emprestado, mas até o mês que vem, até metade do mês que vem, de março, mas a gente tem certeza que vai conseguir organizar tudo. Estou colocando um monte de coisa à venda que eu não estava usando, e está saindo, estou anunciando algumas ferramentas, alguns materiais que só estavam sendo coisas que eu acumulei, e está tudo indo embora, graças aos pensamentos de vocês, que têm nos ajudado, a mim e a Dilma o Chame, ok? Então, galera, se você ainda não é inscrito no canal, quer ver coisa boa acontecendo, vai lá, clica lá embaixo, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações, porque o YouTube não tem entregue a maioria dos vídeos para os futuros, você tem que clicar lá no sininho para poder receber vídeo novo, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Então, galera, você que ficou até o final desse vídeo e sempre nos acompanha até o finalzinho do vídeo, tem uma novidade para vocês, nós vamos estar dando de presente uma garrafinha de uma de nossas bebidas para quem assistiu esse vídeo até o final. Então, tem um número descrito aqui na tela, esse número é o meu WhatsApp, você vai entrar em contato comigo e mandar uma mensagem assim, eu assisti até o fim. Você será cadastrado num grupo, tá? E eu vou dar 10 dias para as pessoas assistirem e me mandarem este comentário e o número do seu telefone. Eu vou cadastrar essas pessoas num grupo e vamos fazer um sorteio para presentear para um de vocês que assistiu realmente esse vídeo até o final. Tchau!